Mano, tem uns pixels. É a Luz Crossing, Alasca. Ok. Sim, de fazenda? Não conheço, não. É de... celular? PC? Vamos ver a cutscene. Depois eu respondo qualquer coisa. Você pode me dizer o que aconteceu hoje? PC console. Vou ver depois. Se eu lembrar. Take a seu tempo. Ela se preocupou. Esse jogo eu vou começar a postar amanhã já no canal, tá? Por ser novo. Eita. Ô, louco. De volta ao lar, ok. Então tá bom. E matou a mãe. Tá carregando. Os musicão, mano. É sempre musicão esse jogo. Esses jogos deles. Nossa, tá muito lindo. Tá lindo demais. Nossa. Essa é a mãe, será? Oi, camaleão. Tudo bem? Ela tá dando um oi também. Ela tá dando um oi também. Eu só adoro Alasca, um lugar que eu queria conhecer o Alasca. Eu só adoro Alasca, um lugar que eu queria conhecer o Alasca. Tá bonito o jogo, mano. Geralmente, pelo menos, os jogos que eu joguei deles, a cena que começa é a última cena do último capítulo. Tá. Porra, tá bonito pra caralho esse jogo, né? Vai dizer, mano. Tyler é o cara lá que tava mostrando? Meio ruim de controlar. Meio estranho de controlar. É... É... Ah, que legal. A câmera tá muito estranha, mas tudo bem. Eu tô acertando. Eu tô aceitando. Não sei. Provavelmente. É sempre assim. Agora, será que ela vai ser a mãe? Sumi um pouco e eu tava caçando uma placa de vídeo. Ah, mano. Deu boa. O que importa é que você tá com uma placa de vídeo agora. Ok, chaves. Certo. Beleza. Você se tornou um bruxo no The Sims, camaleão. Eu nem sabia que eu tava procurando. É o rio desses jogos. É porque... Esse jogo não rodaria no meu peçizinho. Não sei, mano. Não parece ser muito pesado. Nossa, eu pensei que tava apontado por uma parede. O rio desses jogos é que... Eu não presto atenção nas coisas que estão escritas. Então... Eu vou deixar passar muita coisa. Não deu boa coitá com eles ainda, mas o que importa... É que você sabe onde tá, né? Ok. Nossa, meu olho quebrou. Tá bem ruimzinho de controlar, mas eu não sei se é porque tá num lugar fechado. Ai, mano. Saudade de patinar. Saudade de patinar. Eu gostava de patinar. Esse deve ser o cara que ela tá indo ver, né? Ali. E o Tyler? Tá aqui. Querido Tyler. Caro Tyler. Sei o que você deve estar pensando. Uma carta? Pra que ser estranhona formal? Qual o problema de mandar um e-mail? Bem. Eu achei que uma carta seria melhor pra mandar um. Fala, mano. Só queria dar um toque no meu gênero. Gêmeo? Eu não sei falar. É gêmeo, Tyler. Eu sou irmão. Antes de nos reunirmos depois de 10 anos de você curtindo o Chilindros. Sei lá. Você ainda vai me agradecer. Quando tivermos 90 anos e formos dominados por robôs, pelo menos vai ter algo pra ler. Que não seja numa tela. Tá vendo? Eu sou muito precavida. Enfim. Mal posso acreditar que você já vai sair em algumas semanas. Sério mesmo? Que da hora. Com certeza vão me comportar estranho quando te ver. Então finge que tá tudo bem, beleza? E como foi esse último mês? Estou triste que vai deixar seu... Está triste? Ficou triste que vai deixar seus aprendizes? Aposto que eles vão morrer de saudades. Já troquei meus pneus. Então estou pronta pra te buscar. E nem vem com os comentários sarcásticos sobre o meu carro. Ele passou por muita coisa, tá bom? Ah, os decks me deixaram tirar um dia pra podermos... Para podermos ir direto para a casa antiga e preparar ela pra venda e tal. Mal posso esperar pra nunca mais vir aqui no lugar. Tô muito ansiosa pra te ver. Espero que tenha ficado bem. Óbvio. Te amo. Alison. É, como que sai? Meu PC não roda o Life is Strange. Roda 16 OPS. Ah, não. Só vou ver. Que porra é um Goblin? Você gosta dos dois esportes? Ping e Volley. Ping e Volley. O resto é ruim. Eu gosto de basquete e patinar. Tá, ele era professor, então? Que bonito, né? Essa sala de aula. Pera, é uma sala de aula? Não. É um quarto. Eu achei que fosse um quadro negro, sabe? Muito conceitual. Enfim. Goblin anduendo ainda. Então, mas por que ele quer pegar um Goblin? Tem um negócio ali no chão, mano. Tem um negócio escondido ali, mano. Como é que eu pego? Não dá. Tá, eu tenho que achar o Goblin dele. O controle do jogo tá bem ruizinho. O do Life is Strange era melhor. Pelo menos eu tô achando. É, aqui. Melhor de junta. Essa caixa de tralha e tesouros agora é sua. Seguindo a primeira lei de achado, não é roubado. Tá? Puta, eu não vou achar. Prefiro a linha de carro ou motocross. Eu gosto de motocross, na verdade. Eu não gosto muito. Eu gosto de tênis. Eu gostava de jogar tênis. Essa carta aqui a gente leu? Mas eu gostava muito de patinar. Não, a gente não leu essa daqui ainda. E aí, Aron. Você já sabe que eu não sirvo pra isso. Mas só queria dizer que você foi o melhor mentor que um jovem em risco, mas com chance de recuperação. Hahaha. Poderia pedir. Obrigada por ter maturado esse tempo todo. E me ajudado de formas que você nem sabe, nem deve imaginar. Vou fazer valer a perna fora de Fireweed. Sobreviver e revelar-se. Valeu, cara. Tyler. Ele é da cuca. É... Eu não vou achar esse Goblin, mano. Acho que ele não vai deixar eu sair do quarto sem o Goblin. Ah, é um bonequinho mesmo, tá? Tem, eu vi. Ah, aqui. Tá aqui. Nossa, eu não tinha visto. Olha que bonito, mano. Nossa, eu adoro Olasco. Olasco é um lugar que eu quero muito visitar. Vamos pegar, então. Pegou. Peguei. Tá bonito o jogo, viu, mano? Meu Deus. Os Goblins travessos. Uh, tem até que me sinalar, mano. Os caras ficaram profissionais. Queria visitar a Rússia também. Rússia. Alasca. Islândia. São os três lugares que eu mais queria conhecer. Ela vai saber o ocidente, será? Não, não vai, não vai. Ela tá em todas as cenas do jogo. Do trailer. Mas é Life is Strange. Não, não é Life is Strange. Tell me why. Mas coisas... Eita. Tá. Ok. Ok, ok. Também quer dar um rolê na Finlândia. A Finlândia eu nunca tive vontade de conhecer. Noruega? Sim. Oi, Tyler. Eu seria igual a ela. Eu não sei falar. Eu só falo oi. Esse casaco é bonito. Eu acho muito bonito esse tipo de casaco. A comida, as pessoas. Não sei. Comida? Ah, ele gostava das pessoas. Então eu vou falar das pessoas. Também queria visitar as praias da Normândia. Não foi uma feita de setembro. Interessante. Eu não ia ficar em casa ficando social. Não. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, mas tá bonito. Eu não vou falar isso muitas vezes. É porque... Nossa, esse meu monitor aqui... Foi uma boa aquisição. Meu Deus do céu. Que lindo. Pena que eu tô pobre depois de comprar ele, mas tudo bem. Ah, não. Ah, não. Eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com ele. Não vou, não vou, não vou. Não vou falar com ele. Esse cara sou eu, mano Por mim Os animais podiam dominar o mundo Eu não sei se eu beijo pra isso Mano Eu paguei 80 reais nesse Eu fui ver o preço agora, tá 400 Muito caro É... Ah, tá Mano, eles tão mó bonitos Nossa, vai ficar nessa cena aqui, mano Esse daqui tá bonito Vocês já contam no jogo? Eu tenho que ver o que eu fiz que o jogo quando chegou Que azar Olha que bonito Mano, a lasca é muito bonito, velho Vai ficar aqui Chit esquerdo pra responder Vida em cidade pequena Foi tão ruim? Tô tentando pegar a história Por isso tô quietinha Minha irmã comprou o jogo também Mas esse dele funciona Eu acho que eu perdi uma Uma interação Terror Terror Medo Eu tô com a resta Minha irmã com ela também E aí? Eu perdi a interação? Eu perdi a interação Mano, tinha uma outra casa Pra ver E eu perdi Eu cliquei na... Justo na que eu poderia Falar a qualquer momento Da Murder houses? É muita informação? É muita informação Esse jogo tá me dando? Eu não sei se meu caminho é Deve eu pôr fome na agência Nossa, que lindo É muita informação Eu não entendi A casa que eles moravam Era assombrada? Ou alguém matou lá? Porque eles falaram Murder house Que é tipo Alguém morreu na casa Mas na legenda Tava a casa assombrada Será que foi ele? Ele é o Pia Que matou a mãe? Eu não lembro o nome dele Não era Eddie, né? Não era? Ou... Não sei Não sei É um herói Eu sou Eddie Eu sei que ele não é A sua pessoa favorita Mas Também se chama Murder house Pois é Mas aí eles tão falando Que é a casa deles Não sei Tá, eu acho que foi ele Que matou mesmo Eu acho que foi ele Que matou a mãe Assim Nossa Eu não entendi muito bem Eles falam tanta coisa Tá, eu não posso aceitar Não, vai Chega Sem remorsos Sem remorsos Ih, ó Escolhas Vai de logo Fanda-se Fanda-se Tá, é É isso mesmo Mano Mano Tá Então tá bom O Eddie Era o policial Que tava no início do jogo Com a gente lá E ele é o pior Que matou a mãe Tenho quase certeza disso E eles tão indo pra uma casa Que ou é assombrada Ou é uma casa de Halloween Ou É a casa onde ele matou a mãe Provavelmente Ela tem assassino Ah, mano Não perde mais não Ok, sorry Ok K-47 Filtro na moral Exato Ok Jogo Jogabilidades Ok Eu aceitei o anel Tá me lembrando Nada Eu ia falar A balsa Enfim É Ah, eu pensei que ele fosse Alison Eu quebrei Eu quebrei Ah, não Porque não tem uma casa Exato É Desde pequeno Eu esqueci Que o nome dela Era lá Alison Mano Minha irmã Quer se mudar Vai visitar a família Vamos lá Vai visitar a família Eu vou dizer Você não vai saber Mas os seus amigos Eles se tornam Real rápido Certo Eu sou o Alex Por favor Alex Gershwin Não tem relação Hã? To George Gershwin Ahm Gershwin The pianist Os amigos Sempre perguntam Se você é relacionado Então eu tento A ir para o passado Oh Tá Eu não conheço Nem o Gershwin Nem eu sei meu nome Tyler Tyler Ronan The murder Elas? Tá bom Ok Olhar Quando tudo falhar Tente fazer o que o capitão sugeriu Ok Eu vou até começar a abrir uma casa Se ela não existir Você tem um ponto É O que eu faço agora? Não entendi Eu acho que eu quero ficar aqui fora Mano Ah Não Verdade Eu quero ficar aqui fora É mó bonito Tá Eu não entendi o que é pra fazer É só pra ficar andando Até chegar lá? Não Não Acho que é pra voltar aqui Mais papos Papos fodas Nossa Eu quebrei muito Eu jurei que é O nome dela Não era a Alison Calma, o que é aquilo ali? Uma casa? Uma casa? É O barco parou no teu Criança é uma peste Acabou as interações? Acho que sim Porque ela já virou de costas Agora é pra gente olhar pra lá? Mano A viagem infinita Tem alguma coisa pra eu ver? É É gameplay de paisagem Gente Gameplay de olhar a paisagem Acho que é pra eu voltar pro carro Mano Porque Ah Sair Ah Entendi Tá Então Desculpa Ok Não tinha me ligado Talvez no barco eu tenha parado O tempo Mas sim Um carro infinito Tá legal Balsa Viagem infinita A gente vai ficar só vendo isso É complicado Tá bonito É que eu quero saber mais A história Eu tô interessada Eu quero saber Por que a mãe tentou matar ele E tal Essas coisas Provavelmente eu vou descobrir No quinto capítulo Mas Tamo aí A casa A casa Eu acho que eu acho que eu acho que não vai se tratar sobre poderes Sobrenaturais Sobrenaturais e tal Eu acho Pode ser que se trate Não sei Ok, Léo Chancinha Eu sabia que tinha saído no jogo novo deles Pois é Eu sabia que ia sair Mas aí eu Eu Tinha esquecido Lembrei hoje Eu acho que Não queria estragar a minha experiência. Eu já tinha visto quando saiu. Aderecer eu não vi. Vamos lá, mano. Vamos fazer. Vamos descobrir se a casa é assombrada ou não. Acho que não. Vem indo, mano. Abrir. Precisa dar a chave, moço. Dá uma bica. Recebeu o Forte Sourinho. Sim, eu não vi. Porque saiu agora faz pouco tempo, né? Eu não vi. Porque eu tava meio de saco cheio já do Life is Strange, mas... Agora eu já tenho mais vontade de ver. A porta nunca... Nunca abre, né? Essas portas de entrada. É incrível. É incrível. Tá, a gente tem que descobrir um jeito de entrar. O negócio tá... Vamos invadir. Vai. Isso. Mas tá fechada a porta. Peixinho se avanceu. Por 10 reais. Pois é, eu tô esperando uma promoção de volta. Pra... Pra comprar. Daí eu vou jogar tudo de volta. Eu não tô andando porque eu não consigo andar aí. E leu ao mesmo tempo. Posso procurar a entrada? Obrigada. Fiz que eu ia tentar que comprei 14 games. Caralho. Eu comprei muito jogo na... Na Winter Sale. Muito jogo. Ah, vai tentar abrir? Ah, é tudo trancado, né? Mano, aqui é o novo Pineville Drive. A gente vai ficar caçando chave. Já tô vendo, mano. Pelo menos dá pra ver. Tô feliz que ele tá correndo, entretanto. Por que eu gosto de correr? Aí, mano. Vamos entrar pelo porão. Não, deve ser tudo. Aqui. Vamos comprar o destino e acertar a cartão dela. Eu uso sempre o Paypal. Tá bom, vamos achar uma screwdriver. Uma screwdriver. Tá, tem um diário aqui, mas adivinha quem não sabe como que abre o diário? Eu. E aí? Dá pra entrar? Como é que eles abandonam a casa, assim, né? Eu acho tão engraçado esse conceito. Tipo, eles só abandonam a casa onde eles moravam. Todo mundo. É incrível. Eu acho isso muito desab... E daí fica as coisas paradas. Tipo... Os móveis. Eu acho isso muito loucura. Loucura. Gente, coitada, tranquila. Ela transformou num jogo. Ela não pediria ajuda. Ela transformou num jogo, velho. Olha, eu tô achando que eu não vou achar essa screwdriver, não, mano. É. É... Eu não vou achar essa... Ah, talvez ali. Tá bom. Talvez ali tenha uma screwdriver. Eu já tinha derrubado a porta no chute. Eu provavelmente ia tentar. Se eu conseguiria, já é outra história. Mas eu tentaria fazer isso. Ou quebrar da janela. E entrar pela janela. Mas ali pode ter uma screwdriver. Você sabe onde tem uma screwdriver, então, mano? Porque eu não sei. Que saco. O aberto com um clipe de papel. Eu não tenho essa habilidade. You really wanna go out there? Mano. A pá. Porra, por que que eles não trouxeram uma caixa de ferramentas, né? Aqui, será? Não. Nossa. O cara vai fazer com a gente. Eu não sei. Ele quer uma chapa de ferro. Não. Não. Eu nunca vou achar essa chave de penda. Eu sempre ando com uma... Você tá indo reformar uma casa? Você não leva uma caixa de ferramentas? Tipo, é óbvio. Aí eles vão ter que ficar caçando. Caçando a chave de penda. Ah. Talvez aqui. Ou não. Tá trancada mesmo. Que saco. Que saco. Vai. Deixa eu quebrar isso daqui. A screwdriver. Quebra. Tá lá, mano. Hã? O sensor vai encontrar uma lembrança. Tinha de grande ajuda, assim. Exato. Tá, a mãe deles era claramente problemática. Mano, essas são as pessoas. Mais calmas do mundo. Mano, se isso acontecesse comigo... Não ia ficar. Mas que porra tá acontecendo? Ainda bem que vocês estão sentindo, né? Porque... Então... Não! Putz, mano. Mas eu não posso só olhar todas de uma vez? E quebrar todas? A gente vai querer consertar as coisas. Ah, eu posso testar. Ok. É, essa aqui é o Silent, porque ela tá com a mão na boca. Não. Nada. Sorry. Vamos. Aê, mano. Ainda bem que os caras têm visão da lei, mano, pra achar as coisas. É aqui, né? Vamos pegar a Screwtaver. Eu prefiro que eu fico no Centrone. Nossa, eu gosto de montar coisa, mas... Ser boa nisso é outra história. Tá, eu peguei uma caixa. Eu vou pegar tudo. Tá. Peguei tudo. Vamos lá. Vamos lá. Abri aqui a... Era aqui? Era aqui. Não. Onde que era? Calma, calma. Calma. Era aqui atrás? Não. Nossa, eu esqueci. Ah, lembrei. Lembrei? Não sei. Não tem muito lugar pra explorar, então... Eu sinto que eu dei uma puta mal volta pra nada. É aqui. Lembrei. É. É aqui embaixo. É. Como que teria alguém recentemente se a chave tava no lugar que eles esconderam quando eram crianças? Só se tivessem eles vindo recentemente. Olha, é pra eles que ele queria screwdriver. Descobrimos. Vai, mano. Desmonta a casa. O que é isso, Tyler? Aí que é bom. Tá. Vamos lá, mano. Não mexo com o motor também. Ah, eu não entendo nada dessas coisas. É. Eu não consigo... Não consigo. Agachar. Calma. Tem alguma coisa aqui pra eu ver? Pra eu explorar? Aparentemente, não. Mano. Legal. Eu adoro como ele ficou aí em pé do nada. Atravessou a casa. Ai. Tá na cabeça dele. Não tá não, mano. Olha lá, mano. Olha lá. Poder dos gêmeos. Nene, obrigado pelo sub com o Prime. Muito obrigada. Nossa. Seja bem-vindo ao Prime. A vida dos subs com o Prime. No meu canal. Não sei o que eu tô falando. Motores são coisas de família, coisas de família, coisas de família, de moto. É. Aqui em casa não tem muitas dessas coisas. É, eu não consigo andar. Ah, eu já... Ah, os Goblin. Puta, mas esquerda é complicado, né? Aqui, achei um negocinho. Uau. Não posso dizer que eu nunca esperava ver você de novo. Há muito tempo, amigo. Oh, é multi. Ele é multi. Muito obrigadinha. É só a variante por causa de contadores. Entendi. É só a variante que joga jogos eletrônicos. Mas eu já nem sei mais onde eu tô. Aqui? É pra eu entrar aqui? Eu nem sei o que eu tô fazendo. Ah, aqui. Entendi, entendi, entendi. Tem uma porta. Aí, ó. Ah, mano. Pior que eu tô cortando todas as falas, mano. Desculpa. Ok. Tá, mas por que que a gente tá aqui? Não era pra encontrar a entrada pra casa? Não era isso que a gente tava fazendo? O que que tem a ver esse tesouro? Não entendi. Nossa, mas me perdi já aqui nesse labirinto. Caçador. Caçador colérico. Cuidado com o caçador colérico. Beware the... Made... Mad Hunter. Ah, tá bom. Mad Hunter é melhor do que caçador colérico. Ah, achei! Nossa. Ainda bem que tá destrancado, né? É a única coisa destrancada que a gente encontrou nessa casa até agora. Tá pior que Pineville Drive. Nossa, eu acho muito bizarro isso. Das coisas ficarem paradas no tempo desse jeito. Eu acho muito bizarro. Muito, muito, muito bizarro. Tudo bem. Não, não. É verdade. Lá. Não, não. Não. Eles foram colocados em casa de adoção, é isso que aconteceu, Penis? Por isso que eles se separaram? Tô. Aqui estamos. Primeiro tem que comprar uma caixa de ferramentas. Ok, vamos aqui onde eu tava antes. Tem alguma coisa aqui pra eu ver, tem uma máquina de lavar. Duas máquinas de lavar. Conquista bloqueada, de volta ao lar. Tá, ok. Já temos uma e-girl aqui. E agora, o que a gente faz? Eu fico meio perdida com essas coisas. Não posso comprar a caixa de ferramentas. Tem que comprar as ferramentas também. Você tem um ponto. Ah não, pera. Então, Mary Ann é a mãe deles. Eu não entendi ainda quem é Mary Ann. Eu não entendi. Vixe-esquerda. São autênticas? Eu fingi ser um guerreiro. Não, eu quero saber se são autênticas. O clinket é... Deve ser uma tripa de esquimó, né? Deve ser isso. Tô tentando adivinhar. Falei da história aqui. Que horror! Como assim? Quem que é Mary Ann, velho? O que é isso? Perguntei daqui de casa. Perguntei uns mil e quinhentos reais. Perguntei uns mil e quinhentos reais. Perguntei uns mil e quinhentos reais. Eita porra. Isso. Ih, mano. Pois é, eu tô impressionada mesmo. Ok. Eu acho muito estranho. Eu não consigo aceitar essas coisas que os americanos fazem. Não sei se isso acontece no Brasil. De deixar as casas, abandonar as casas de todo jeito. E depois voltar 40 anos depois, tá tudo igual. Ou arrombada, né? No caso. Olha! Já temos algumas ferramentas. Tá, Mary Ann é a mãe. Agora, será que era a mãe de verdade? Talvez fosse a mãe adotiva. Eu acho que eu só tomou uma chave. As daqui em casa estão todas quebradas. Tô putida. O que que tem, of course? Meu Deus Sarah Ah, tá bom, eu não vou ler isso daqui não Não, não, não O que que você pensava? Por que você cancelou a frase? Eu nem cliquei em nada Eita, lembrança, lembrança Cadê? O que é a mãe ali? Mary Ann Deixa eu ver se eu vou agora tá bem Nossa Al Gore, foda Mas não entendi ainda Ela é muito do mal Ou é do bem? Quer ficar com umas? Tá, ela é do mal Ela é do mal Mano, eu já vi tudo Como é que a gente vai começar a limpar a casa? Não, tem segundo andar ainda Tá É, o que que é isso? Vou ver, por que? Eita Oi mãe O que que eles fizeram? Não, um carquinho de criança não Sempre fazendo merda Oi mãe, desculpa que a gente quebrou o vaso A gente não sabia que você gostava tanto dele Temos que tomar mais cuidado E não brincar na sala da janela Da próxima vez a gente vai tentar ter juízes Perdoa a gente por fazer coisa ruim Também tô pregindo desculpa A gente devia... Essa é a menina Devia tomar mais cuidado Tô muito triste ter feito você chorar e tanto A gente devia brincar lá fora Vou falar pra ela e parar de fazer tanta bagunça Não fazer isso de novo Não desculpa Ah, mano É, uma cartinha nossa, mano Nossa carta de desculpas Agora eles Eu tô achando muito estranho Essa história deles A gente é, de certa forma Né Olha Ah, esse é o cupom, né Os americanos fazem muito isso Tá, segundo andar Como é que a gente chega lá? Aqui Aqui? Não Sim? Não Sim Sim Segundo andar Ah, tá Aqui eu dei a volta Beleza, vamos lá Essa câmera tá bem estranha Ela fica Bugando Ah, mas que bonitinho Eu acho que isso aqui é a coisa mais fofa do mundo Nossa Ah, que fofo Ah, mano Pena que eu dei o beliche Mas é fofo Peguei trama de beliche Coitada Tá Tá Mulher é estranha Mas até agora Eu não entendi por que ela esfaqueou alguém Ih, cortei Pensei que tinha acabado Olha o que eu encontrei O que? A nossa maior criação O livro dos goblins Ah, sério? Ele estava na caixa o tempo todo? Todas essas histórias Não, eu não vou Oh Eu não vou ler tudo isso não, mano Nossa Não, esse daqui é pra Não, não Bonito Bonito Criativo Lento demais Mas Não, né Não Eu não consigo sair Eu tô presa Mary Anne Tá, mas é complicado, né Porque eu não consigo sair Ah, tá Estarinho Mom Mom, onde é? O que você fez com isso? O que agora? Eu não posso encontrar minha diária Eu sei que você foi roubada Deixe ela de volta Sônia O que eu faço É apenas para o seu benefício Você disse, não? Você não tinha direito de fazer isso Eu tenho direito de fazer o que eu preciso Para proteger minha pequena Eu não sou a pequena Eu te amo Você sempre será minha pequena E não importa o quão difícil me lutar Eu lutar Deixar mais Dois 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 Eu não sei como eu nunca vi a vir. Ela me disse direto na minha face. Ela estava dispensa de me machucar, para me manter a transição. Tyler, não há como você poderia ter sabido que ela ia ir tão longe. Eu quero minha diária de volta. A sala era o único lugar que eu não olhava. Ok, mas você precisa pegar ela agora? Calma aí, que eu não vi tudo ainda, mano. Eu não vi tudo ainda, calma. Ah, está trancado também? Oh, meu Deus. Eu não sei porque eu corto as falas delícia, não. Ah, Alison. Ai, que legal. Juno? Juno? Forever alone? Oi, Alison e Oli. A gente está escrevendo do passado. Como é o futuro? O que é isso, Alison? Os caras estão... Estão entretidos na gameplay, mano. Eu não consigo ver o que ela está fazendo. Porque eu queria ler a carta. Provavelmente ela pegou alguma coisa. Oi, Alison e Oli. A gente nos vê no passado. No meu futuro. Enfim, o Juno é legal pra caramba. A gente foi de bom dia até lá em cima. Oli ficou com medo. Mentira. A gente comprou uns livros, mas a mamãe foi ao restaurante. De noite, esqueceu eles. Foi legal. Tinha um monte de baleias na balsa. Não tinha, não. Hã? As crianças estão tão intrigadas. Oi, Luiz. Tudo bem? Elas estavam na água. Bobona. Enfim, está aqui um cartão postal para lembrar vocês de como a gente é legal. Especialmente eu. Ok. Tudo bem, Luiz? Como você está? Ok, vamos lá pegar o diário do Tyler. Opa, que susto. Tem uma memória. Calma aí. Onde é que está a memória? Aqui. Belezinha também. Oh, mas está muito bonito o jogo. Por sua maldade. Você será eternamente abençada para o lago. O que? Não, cara. Quiet, deixe-me terminar. Você nunca será permitido morrer. Nem mesmo sob uma plena moon. A moon hag foi emprisonada no lago. E ela nunca mais tentou escapar. Hmm. E depois o título. O que você acha? O rei da noite. O rei da noite. Vamos lá no quarto da mãe. A mãe que é do mal, mas... Eu não sei porque ela seria tão do mal a ponto de esfaquear o filho dela. Vamos ver. o que eu acho? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A mãe gostava de escrever história pelo jeito, né? Ai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, a mãe não gostava de escrever história pelo jeito, né? Ah, mano. Eu sou mais o Tyler, entendeu? Ah, não. Por quê? Não. Eu vou ter que ler o livro. Ok. Ok. Ah, não. Vamos quebrar a porta. Quebra a porta, vai. Por favor. Quebra a porta. Vai dar uma bica na porta. Por favor. Vamos ver, tchau. Ah, não. Ah, não, mano. Era da princesa que eles queriam, né? Moça, diz a resposta pra mim. Não. Não, não, não. Não. Ah, não. É esse? Era uma vez uma floresta antiga e remota. O velho urso que estava na beira do Rio tentando pegar salmões ao caminho de um local de pro... Ok. Procriação. Assim que conseguiu um salmão, especialmente o graúdo, viu a mulher gritando por socorro. Ele conseguiu ignorar e comer o salmão, mas quando... Será que é isso? Seria o... O urso? Ah, por que que não dá uma bica na porta? Puta... Mas não tem. O globo? Alguns fazem um barulho diferente. Eu não sei se... Eu tô alucinando. Não, acho que... Não, cada um faz um barulho diferente. Eu não parei. Era isso, né? É essa princesa que eu tinha que ler. Ele também era um pedido. Eu entendia que o lobo estava fazendo porque eu cantava com a princesa. O lobo rosnou. É! WTF? Velho urso que apoiou umas quatro patas. Novamente com a princesa. Estaram junto pela floresta. Tá, ok. Certo dia. Não, mas é só o urso. O urso pediu ela em casamento. Eu disse que eu fiz uma mensagem com o velho urso. E como ela recusou. Nossa! Meu Deus, que perigo. Eu não entendi, mano. Por que todos têm a princesa? Ai, mano. Ela podia falar de novo, né? Fala de novo pra mim. Eu não vou. Eu quero quebrar. Preciso de ajuda. Por favor. Eu só queria dar uma pica na porta. Tá. Festa da princesa. Cadê? 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 Cadê a festa da princesa, velho? Não tem. Não tem a festa da princesa. Tem o urso e a princesa. Ah, tá aqui. Desculpa. Era uma vez uma floresta antiga e remota, uma princesa melancólica. O motivo de sua melancolia era por um ano ter se passado, desde que fugiram de sua casa. Sentindo Saura entristecida, seus amigos florestais foram visitá-la, guiados pela pelicana, piedosa e atenciosa, e reunidos pelo alce, resoluto e preparado. O velho urso compareceu, com suas afiadíssimas garras, junto com a grande sapa, falante como de costume. Até mesmo os nove ratos ao miscarado, que preferia sair de noite, deu ar de graça. O urso se ofereceu como meio de transporte para a princesa, prometendo que o lobo algum fosse cruzar o caminho dela. E assim os animais a levaram para o vale. Mas tem muito animal aqui! São só três! Das fadas, onde uma festa maravilhosa foi organizada. Havia um buffet de frutos do mar, servidos pela pelicana, concedidos por seu pico infindável. O ar estava repleto de brilhantes luzes de fadas, arrumadas pelo alce, assim que o céu não blouse. Os refrescos porbulhantes eram preparados pela sapa, sempre cortês. Apenas o rato, ao miscarado, não ofereceu algo do seu feitio, optando por colher os frutos alheios. A princesa se fechou muito na festa, tanto que até se esqueceu de agradecer aos amigos. As fadas se repararam nesse fato e pregaram uma pequena peça. Quando a princesa foi abrir seus presentes, se deparou com três caixas idênticas longe de seus amigos. Confusa, ela virou para eles e, surpresa, seus companheiros haviam desaparecido. Por que não ter dado valor aos seus amigos? Disseram as fadas travessas. Escondemos de você. Ai, mama, a princesa... Não vou, alguém desejou que nunca tivesse... Ela abriu a segunda caixa, deu... Primeira caixa, tá, peraí. Talvez seja isso daqui, talvez sejam três caixas. Dentro havia uma tocha, a qual revelaria a verdade... Tá, alguém deseja que eu nunca me perca no escuridão na floresta. Quem do meus ame... Hum... Nossa, mas é muito enigma, eu não tenho cabeça pra isso. Quem que te desejaria? Tá, então o primeiro deu uma tocha pra ela ficar esperta. Aí o segundo... Deu o quê? Uma espada mágica. Sempre protegida. Ela abriu a terceira caixa, né? Ela deu uma bolsa de moedas. Dinheiro que o seu tentador verdadeiramente precisasse. Bem... Alguém deseja que eu sempre tenho como comprar comida. Será que ela descobre no final? Me chamou o céu, bicho. A princesa pensou em seus amigos quando estão rindo no rosto. Fadas, careci em cortesia, mas a pessoa toda que os meus amigos deram fizeram por mim. Ela solucionou o enigma das fadas... Ah, mas mentira que ela não vai falar qual que é o enigma, mano. Tá, tocha pra ser esperto. Espada pra se defender. Dinheiro pra não faltar. Dinheiro. Não faltar dinheiro. É, me diz mais coisa. Filha da puta. Quem que daria? Nossa, mas que... Tô ficando nervosa. Motiva de ser uma ganheira. Sentir viados pelo pelicano pied... Tá, pelicano e piedosa extensiosa. O alce resoduto e talvez seja o alce. A espada. O velho uís compreceu junto com um grande sapa falante como de costume. Snob rato miscarado. Será que ele deu dinheiro? O uís se ofereceu como meio de transporte pra princesa, proitendo que falou pra alguém que fosse cruzar o caminho dela. Assim, os animais levaram pra valha das fadas. Última festa não era ver um pé de frutos. Puts. Nossa, mano. Alce resoluto e preparado. Eu acho que o alce seria o... O do... Mas também o urso se ofereceu como meio de transporte. Bom, o urso pode ser a... Aqui o urso. Aqui seria o alce. Ô, caralho. Não, aqui. Vamos ver se é isso. E aqui, aí eu não sei quem deu dinheiro. Errei. Será que é o contrário? Ah, mano. Ela sabe a resposta e não quer me falar. Eu tô braba, mano. Eu tô brabeza. Delicana, piedosa e atenciosa. Piedosa e atenciosa. Será que ela daria dinheiro? Não, né? Porque eu já testei. Não. Será que... Nossa! Deu, deu. Boa. Consegui. Vai. Nem sei direito, mas eu consegui. Um enigma bem... Bem difícil. Goblins travessos. Resolver quebrar a cabeça da porta de Marianne. Ok. Ok. Eles nunca entraram na carta? É. Você teve a oportunidade. E não resolveu. Onde você acha que nós deveríamos começar a trabalhar? Não sei. Onde está essa moça que deveríamos estar em pensamentos pessoais de alguém? A mina deu uma alagada ali, velho. Peraí, o que aconteceu? Ali é uma escolha? Não entendi. Quando aparece aquilo, é o quê? Oh, memória. Não, ele já... Não, ele já... Essta. O que está acontecendo, ele não me deixou. Mas é porque ela é uma pessoa. É uma pessoa complicada, mas eu não sei porque ela esfaquearia alguém. A ponta de esfaquear o fio, mano? É isso que eu tô... Tá meio difícil de entrar na minha cabeça. É, eu peguei... Ah, princesa sábia, ok. No armário? Ah não, não tá no armário. De remédio para coleção, encontrou seu primeiro boneco do livro dos golpes, ok. Minimizou o jogo, do nada. É, não. Ela não tomava? Tá, o que que ela tinha, mano? Ela era bipolar, o que? Ah, achei o diário. O diário. Nem é, olha. Anos se passaram. Ele não quer que leia o diário dele, mano. Não. Não. Não, não. Não, não. O que você achou? 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 Acabou! Você é minha irmã. Você não tem que me agradecer. Você é minha irmã. Eu me sinto mais como... Como seu irmão. Brêmio, irmão. Nós olhamos para um outro. Mas eu tenho certeza que eu te deu um cabelo muito ruim. Certo. Mãe? 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 Coragem sem... Na chuva, nesse frio. Mãe? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Isso está errado. Isso tudo está errado. Espere! Estrela! Fecha! Nossa, está muito interessante a história. Tá vendo? O que é o livro? Com a consta de um filho de um filho transatório. Você conhece o quão raro essas livros eram em 2005? Ela estava tentando descobrir como me ajudar? Talvez. Obviamente não, né? A mulher tava louca com a espinha, né? Mas o que é bom que faz para perguntar a pergunta agora? Você quer dizer, além de não ter que viver com a ideia de que minha mãe tentou me matar por ser eu? Tyler, eu sei que você quer que há algo que encontre, algo que vai fazer tudo fazer sentido, mas ela foi desfixada. Então é isso, então? Ela foi louca? Nada mais a dizer? Eu acho que nós seríamos melhor se tivéssemos se pudéssemos mudar. Talvez a Tessa tenha essas postas. Não! Investigação! Por que tanta depressa para vender a casa? Tem uma coisa te incomodando? Isso é importante para mim. O livro virou o jogo. O quê? Isso é importante para mim. Por que eles falam formou, entre aspas? Eu não estava pronto para voltar. Eu nunca achei a hora certa. A gente não sabe a desinformação. Não é só sobre vocês. Estava me escondendo todo mundo. Eita! Mano, aconteceu alguma coisa que eles nem sabem direito. Por que tanta pressa para vender a casa? Então temos um plano? Depois eu pergunto onde é a casa. É meio óbvio por que ela quer vender a casa. Mas é a última pergunta. Nossa, mas... Mas é que eu estou interessada. Tyler? Posso ler o diário? Tyler é um nome bonito, mano. A mamãe e a Allison brigaram... Obrigaram. Brigaram de novo. Pelo menos não sou a única que a mamãe está enchendo. A mamãe percebeu com inveja. Pareceu com inveja. Eu não sei ler. Porque a gente não falou o que ia fazer na floresta. A Allison achou que a gente devia falar para a mamãe sobre a nossa voz. Verdade, né? Eles têm essa voz. Eu acho que a mãe... Eu acho que essa história da mãe lá tem um fundo de verdade. Ela estava meio paranoica com isso. Eu acho que ela já sabe. A mamãe ficou bem chateada quando eu perguntei se podia entrar no time de hockey. Como se fosse errado fazer esporte de menino. Vou pedir mais vezes. Semana que vem eu tento de novo. Ela falou não de novo. Que raiva dela. Por que ela sempre fala não? Porque ela nunca me deixa fazer o que eu quero. A Allison e eu começamos a escrever uma história. Na verdade, mas a Allison... Ela não gostou quando eu tentei mudar as coisas. Por que um dos Goblins não pode ser um Goblin menino? O diário dele... É, eu não consigo ler. Eu vi Star Wars ontem na casa do Bob. E o Luke é muito legal. Mas a mamãe descobriu que a gente assistiu e ficou brava. Ela disse que a gloriava a guerra. Won Won. Sábado 5 de fevereiro de 2005. Será que a mãe ficaria feliz se eu fizesse tudo o que ela mandasse? Quando ela olha para mim, ela não me vê. Queria poder mostrar quem eu sou para ela. Queria poder fazê-la entender. Eu acho que ela não quer. A Allison me falou de novo que a mamãe está brava com a gente por minha culpa. Ela é muito puxa-saco. A mamãe falou tão pouco com a gente nos últimos dias. A Allison disse que ela viu... Ela viu ela jogar fora as páginas do livro dos Goblins. Faz isso. Faz aquilo. Cansei da voz dela. Eu cansei desse nome bobo também. Eu sou Olly. O Goblin. Ah, não. A Goblin. Não. O. The Goblin. Tá escrito The. Isso aqui é um lago congelado? É, você tem um ponto. Eu não entendi. Eu não posso... Mas não tinha mais história para ler? Só tinha duas páginas do livro? Calma aí. Vai, vira. Vira, vira, vira. Vira. É, só tinha duas páginas do livro. Tá bom. Beleza, ok. Eu aceito. Só porque o pai estava interessado na história. Vamos lá. É... Quero ver se tentamos atravessar. Meu Deus. É, assim, a gente sempre acha. A gente sempre acha. E aí, quando vê, morre. É o do cara, né? É, exato. É, vamos. É, vamos. Suspeito. Suspeito. Quê? 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 Oh, shit. Huh. Eu acho que eu ouvi tudo isso, mas... Eu nunca... Porra. Você parece como um homem verdadeiro. Você sabe o que eu quero dizer. Eu não sabia que eles poderiam fazer uma mulher parecer muito assim como um homem. Não é uma mulher que lhe parece como um homem, Sam. Um homem. Um homem verdadeiro, apenas como você. Ah, porra. Sim, eu sou o diabo de novo. Você tem que desculpar a nós velhos. Eu realmente não. Vamos lá. Os filhos continuam mudando as regras. Você não espera que nos mantém. Só respeite as pessoas que são quem eles dizem. Não é difícil. Não, não é difícil, mas isso só leva a eles se acostumarem. Nós vamos se acostumarem, porque não vamos em algum lugar. Então, o que você está fazendo aqui exatamente? Ah, sim. Estou meio mantendo um olhar pra você. Você tá falando. Estou meio mantendo um olho em você. Você sabe? Tipo, trocar o mar. Um espaço, desparando? Dupe isso. Tudo isso. Mas tudo isso. É o jogo? Eu pensei que tivesse um avião parado aqui, meu amigo. Eu pensei que tivesse um avião parado aqui. Meu amigo, caiu um avião. Preciso. O que é isso? Vai fazer o que com a casa, pô? Vai ficar aí pra sempre? Ninguém te perguntou Mais ruim do que bom Ai, mano, eu não queria responder Nenhum dos dois Mais ruim do que bom, velho Ninguém te perguntou Ué? Vocês eram próximos? E o quebra-cabeça? Segure pra falar usando a voz Ele já Ele tá de porra e já deu O que porra é essa? Ah, bêbado? Ou de ressaca? Sei lá Não Não, não, mano A gente ouve vozes Vocês eram próximos? E o quebra-cabeça na porta? O que tem o quebra-cabeça na porta? O quebra-cabeça? O quebra-cabeça? Não tão bem como eu pensava Quando eu ouvi o que aconteceu Na noite Eu pensava que as pessoas Me falavam Marianne O que que tem esse capre-cabeça na porta? Por que ele quer perguntar sobre isso? Não, mano, ela tá vendo muito Muito do Resident Evil Sim Não entendi, mano, é pra eu ficar conversando com ela? Já deu Não sei, eu já falei tudo Ele tá bêbado demais pra ajudar Sei lá Bem, nós temos uma receita para fazer E o tio Eddie está esperando uma visita Então... Certo, sim, claro E vai, vocês dois Um, Sam Nós todos temos que ir Oh, claro Claro, claro, eu tenho muitas coisas para fazer Eu tenho muitas coisas para fazer Na lista de Sam E você não quer queira para o Brown E você não quer queira para o Brown Obrigado por olhar para esse lugar Feliz de fazer Eu... Não hesite para nos encontrar se precisar de nada Nada de nada Ok? Ok? Uhum Cara, ele é legal, mano Ele... Tá... Tá bêbado, mas... Vamos embora Agora dá pra ver que ele tá perdendo Vamos Vamos, 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 vamos Eu já vi tudo que tinha para ver nessa casa Olha aí Cada cantinho Tá? Caticínio, foda Meu pai Tá achando algo muito engraçado Olha Estilo Estiloso ele Vamos lá Vamos lá falar com a Tessa Vocês são muito lentos Me atacam com ansiedade Como alguém consegue andar tão devagar assim Ué, e você entrou em contato com ela? Agora é a sua mina Michael Ali o Michael Ela não quer correr Dura ver Marshmallow vodka? Marshmallow vodka? Marshmallow vodka? She told me exactly how miserable she'd be in this town without you It's so good to finally meet you The Tyler talk goes on 24-7 So I feel like I already know you So, uh... You're here to grab some stuff for the homestead, or... Por que que ele tá fazendo isso? Por que que o Tyler decidiu? O Benji Fido Apartamento, ele também quer se mudar. Eu perdi a conversa porque eu fiquei em choque com ele. Do nada. O Benji Fido Apartamento, ele também quer se mudar para mim. O único que me levanta algumas semanas é marcar uma vez mais de um dia do calendário. Não se preocupe, ela não. Nós vamos ter a casa soldada e vocês podem continuar. Tem que ter espaço para você também. Por certeza. O mais Ronin, o mais mais mais. Eu sou um chef, então você sabe que vai ser bom. E, e, eu só snore durante a temporada de alergia e baseball. Como eu posso dizer não a isso? Você está bem? Estou morto na minha filha, garota. I got up at 4 to fish before work. It's been a day. Oh, você gosta de peshar? Sim. Tem um lugar chamado Buzzard Hole que eu vou para pelo menos duas vezes. É tipo uma hora de viagem, mas é tão tranquilo. Especialmente a primeira vez em dia. Shut up! Eu sempre ia lá. For real? Sim. Ei, se você quiser ir alguma vez, me olhe. Eu não me importo sharing. Cool. Muitos que eu conheço ficam tão meagolados em seus lugares de pesquisa. Oh, olha você também. Fondando sobre o mais lento e lento de forma de matar um animal. Ela é apenas orgulosa porque ela não conseguiu pegar um peixe. even if she filled the lake with cyanide first. I'm not... Never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Coitada. I'll be around if you need anything. Vamos lá, mano. Olha, ela decidiu correr. É, mano, é muito bonitinha essas cidades. Vamos lá, mano. Ela cansou de correr já. Oh, a porta automáticas. Tom Beck... Veio. Mayor... No, just doing some shopping. No, just doing some shopping. No, just doing some shopping. No, you remember my brother, Tyler? No, you remember my brother? No, your brother? No, no, no. Oh, right. Tyler, what a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town or...? More or less, we've been working out at the old house, but surprise, surprise, after 10 years of sitting empty, it was missing a few things. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. I don't know who you need. I think it must be nice to be home. Uh, I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels... complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? Um, um, the wife's not in it. I'm sure she'll be around later, though. Certo. Okay. So, we need candles and an all-purpose cleaner. I've got snacks and dress. Oh, I'm sorry. I think we can take pictures of it. All the good fishing spots are not. What did he say? I didn't read. I forgot my cellar. Okay, I forgot my cellar. Is Vela? I don't have my phone on me. Vela? Vela? You could just Google all this later, right? Are you kidding, Allison? The old fishermen are not going to share this kind of juicy intel on the internet. I'm going to be able to find the only thing I remember, man. I'm going to be able to find it all this. I'm going to be able to see you all this. I'm not going to be able to, I'm going to be able to see you. Where is that there? Forra! Produtos of limpeza? The child king is still... Any opinion on cleaning products? I know that using them is a unfortunate way to spend a night's night's night. Hmm, organic is better. I didn't know if I didn't know if I didn't know if I was a product of limpeza. I was so much organic, but I was so good. And Vela, you know? That's what we needed to find. We didn't even find the best. Yes, the Aryan has to be able to find everything from the both of the things that's so bad. He did it. But I've never found the sunlight here. Dude, you know where is going to find the sunlight? I don't know. Rather, you still need to get... I haven't found the candles before you had already tried. Sometimes, I have some snacks that I want. Ah tá, é comida e vela que a gente precisa. Que lista de compras interessante. Isso aqui... Não, isso aqui não é vela. Não, não é vela. Eu acho que no final das contas eu vou ter que ver tudo, porque eu não vou achar vela. Vai estar escondida, 100%. Não, aqui? Não, caneca. Putz, você sabe onde é que tem vela, moço? Nossa, que susto. Você tem vela? Não. Vela, vela, vela. Mas ele não tem vela. Não, não, não. Você tem algo para eu postar? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tchau. Eu adorei. Eu queria vela. Uh, é para eu vir aqui? Refri, mano. Refri. Vai. Já tem água suficiente. Mano, eu não vou achar essas velas. Eu vou ter que ir clicando para achar. Você tem vela? Vela. Vela? Não, não estou achando vela. Só estou esperando o Tyler. Esse lugar tem uma bagunça. Eu não sei quem arrangou todas as velas hoje, mas eles são um total messo. Você vem comigo, Ronan? Você tem que te lembrar do grande desastre do 2014, hein? Nós não falamos sobre isso. Eu só fiz um erro pequeno. Eu fiz um erro pequeno. Eu fiz um erro pequeno. Eu vou falar de um celular. Eu vou falar de um celular logo. Quinze aviões. Eu quero jogar o simulador de avião, mano. Encontramos algo, isso é meio difícil. Ah, como assim? Como que isso é uma resposta para o meu dia? O cara ficou com a mão dormente ali por um segundo. Eu queria a vela. Era isso que eu queria. E aí, vamos achar essas velas ou não? Mas que saco. Esse lugar era todo nosso. É, o rei truta, mas não tem nenhuma vela, né? Nossa, cara. Onde é que isso? Pera, eu vou pegar todas essas... Ah, isso daqui é vela? Nossa, mas como que eu ia saber? Pra mim, vela era muito maior. Pegar um salgadinho também. Ih, eu não tô nem importando. Eu li depois. Eu tô ficando tão lanchada, e só o que eu tiro. Fica interessante. Eu queria ver só pra ver, assim, como é que é. Por que que custa 250 reais? Só por isso. Essa porta tá com sensor muito... É... Como é que eu pago? E aí, a testa tá meio estranha. Se eu chegaram 5 minutos pra contar o pz que eu rodei. Eu tenho... Tá? Eu quero te perguntar algumas perguntas sobre ela. Você é a única pessoa que見ta melhor ele melhor que nós. Eu não sei sobre isso. Eu já fiz um ano, garota. Eu sei. Mas eu preciso perguntar. O que é? Ela nunca falou sobre eu ser um garoto? Foi, foi, foi GG mano, geramos É isso meu velho Foi Deus que isso Mais memórias? Memória, memória Memories Não é? Ou é? Não entendi What? Calma aí, onde é que tá a memória? Tô achando, tô achando, tô chegando Tá em algum lugar aqui Ou não? É o rei? O rei truta? Irmão, você achou? Por que eu não tô achando? Lembrei Achei, 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 achei Uh, acompanhar Ela parece ser tão fofinha, tipo Claramente problemática, mas ela não parece ser uma pessoa ruim Tipo, só Uma pessoa com Uns pensamentos diferentes, tá ligado? Por que que ela ficou louca daquele jeito? Ih Dívida Ih Essa memória não é super Essa memória não é super Essa memória não é dentro ou não Ok Pera aí Tem várias versões? Onde é que tá, irmão? Eu não tô achando Ixi Pois é É pobre? Não sei, mano Escolha a lembrança de alguém A Tessa estava brava Ou A Mary Ann estava brava Putz, mano Eu acho que é Eu acho que é ela Porque eu acho que O Tyler tem Será que é isso? Eu acho que é Eles precisam ser seus amigos. Eles precisam de uma mão direita, guia e você... Meu Deus! Você realmente acha que você está sendo amigos agora? Falando sobre meus filhos dessa forma? Sim, você pode achar isso difícil de acreditar, mas amigos não são apenas para alunos, Marianne. Você realmente quer entrar nisso? Ok, vamos para sua casa. Eu vou estar de volta, filhos. Você está dentro, ok? O que está errado com você? Está muito alto. E agora, mano? Eu acho que é isso. Eu acho que é a memória da Alyson que está mais certa. Porque o Tyler, parece que ele tem muita raiva da Mary, assim. Eu realmente não acredito que a Tessa fosse tão fraca. Você não a conhece. E, independente de quem começou as coisas, quando eles estavam na oficina, eles ambos foram atendendo. O que você acha que eles estavam argumentando? Eu? Não sei. Porque a Tessa também, ela não parece ser... Tipo... Não sei, mano. Não estou entendendo muito bem. Só sei que eu escolhi a memória. Cadê a Tessa? Olha aqui, moça. Fala as verdades. Só fazendo compras. Fala a verdade para nós. Só estou falando com a memória. Fala. Mas você estava... Fala a verdade. Fala. 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 Mas é óbvio Bom dia Vamos É... mas daí como que a gente vai fazer isso? Não é só entrar no... É só entrar no iTunes, mano Tá Porra, mano, podia ter um Shazam na época, né? Lembra daquela música? Essa pode ser uma pergunta estranha Mas... Você lembra da música que a Tessa e a Marianne amavam? Eles a jogavam todo o tempo? Não vou esquecer Eu acho que ela ainda tem o CD aqui Nossa Você passa em 2015 o jogo? Porque... Apareceu 10 anos depois Eu estava feliz quando foi colocado, para ser honesto Um pouco cheia para os meus gostos Você passa na mesma época que o Life is Strange? Eu acho que é isso, certo? Eu acho que sim Vendo o que? Música Música Cadê? Música Música Nossa, é uma memória completamente diferente Claramente Tem, tem aqui, ó Já achei Oh, que fofa Eu não posso, Tessa É nada Ok Mas escreve-a em um pouco Claramente Claramente, você não está olhando É aqui atrás Eles não conseguem olhar para a memória aí Hã? E eu vou estar aqui no domingo para ajudá-lo Como eu prometi Hã? Eu acho que você quer dizer que a Tessa foi self-righteous E tratou a Marianne com um caso de caridade Ela estava tentando ajudar Nós deveríamos ver se pudermos encontrar o notebook que ela estava usando O notebook Nossa, mas a gente está fazendo um trabalho de investigação Pesada O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você precisava de ajuda com a história Eu precisava de ajuda em duas horas Parece Não, não Não, eu só tinha um dia, ok? Eu tomo uma pílula Eu estou bem Eu disse que eu estou bem Eu disse que eu estou bem Pesadas, vamos lá, vamos Espera, por favor Eu tenho algo para mim Veja isso quando você chegar em casa, ok? Eles podem lidar com a confusão É um acampamento É um acampamento Sim, terapia de conversão, exatamente É isso mesmo 2005 é o auge dessas coisas É claro Não, não, ela claramente não queria, né? Senão ela teria mudado Eu quero invadir Eu estou tentando mexer nas suas coisas É, eu não consigo examinar Nossa, que sorte Não Não, sim, talvez 24 perfeição, restaurante pago Setembro, 11 boneca para filha Que letra, né? Nossa Eric B Tá, não, a gente tem que achar Mary Ann Mary Ann, achamos É sempre na terceira página Devendo Porque elas brigaram Abriu, 50 gasolina pago Maio, 37 compras de casa Mais 30 luz a nova para o Alisson pago Ajudando na loja 21 em remédios pago 40 compras de casa pago Ajudando na correria 140 para consertar da máquina de lavar Devendo 55 cheques em fundo Anul Devendo Não retorna as ligações Devendo Putz, Mary Ann Mas elas brigaram, né? Eu acho que Eu posso pegar isso aqui? Eu quero pegar Obrigada Felicana piedosa aí Tá Mais nada No computador A gente pode invadir o computador Ela trabalha aqui, né? Então acho que ela pode mexer nas coisas É É Calma, uma coisa Sim Nem Nem tá suspeito, né? Samaritana Comprar conosco Só pedir o tratador de alho Ok Por que que isso acontece? Ah, é R Sei que você é super culpada com a lote Preparando pra primeira dama Eu quero encontrar alguma coisa Chega Precisamos resolver isso Não quer discutir É, 2015 Mas eles estão faltando ensaios de novo Tá, não tem nada aqui Aliança para as famílias Participa da palestra A intenção do senhor Para a sexualidade Mano Isso daí era a coisa Isso era a coisa mais normal em 2005 Era bizarro Vamos lá pegar com a Tessa Lembramos de alguns detalhes Oh não, a Jota não A Jota não, mano Outubro Então eu vou criar Obrigada pelo Tyler Você estava brava porque ela te deu o bolo Você falou pra ela sobre o acampamento Você falou que ela estava falhando com a gente Com sorte era isso Se eu escolher Escolhi errado Nossa senha Nossa senhora A gente sabe O cara Agora Eu 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 Tessa, eu estou aqui para descobrir se a Marianne tenta me matar por quem eu sou, você entende isso? Eu estou, eu só... então por que você não nos dá uma resposta direta? Eu... eu verdadeiro não sei o que aconteceu na sua mente aquele dia, e sempre será o meu mais profundo que eu não vi isso virar. Agora eu entendo que isso é um tema emocional para vocês dois, e, felizmente, para vocês, eu mantenho a perdão no coração das minhas relações. Você é tão verdadeiro. Por que você derrubou a Marianne quando ela estava na nossa piora? Eu não vou ser levada para isso. Você precisa ir, agora. Podemos ter nossos alimentos? Então eu estava errada? Ou ela está mentindo? Nossa, ainda bem que não sou eu ali mesmo, porque senão eu já teria feito merda. Desculpa! Você estava no caso toda hora. Você estava no caso toda hora. Não me transforme isso em mim. É evidente que ela está culpada de algo e é por isso que ela não quer falar sobre isso. Ah, ela não quer falar sobre isso. Ah, uma sincronizante b****! Ela não quer dizer o que eles pensaram sobre isso. Isso me faz pensar que era eu. Você espou-se com essa conversa sobre o programa. Eu acho que a Marianne realmente estava tentando saber como me apoiar. Eu acho que a Marianne realmente estava tentando saber como me apoiar. Eu acho que a Marianne realmente estava tentando ver. Oh, está muito legal o jogo Eu não entendi como eles se separaram ainda Como ele e ela Será que foi só porque Eles quiseram Porque ela falou um negócio sobre o Edge Só que eu não li direito É um container Ai, que incrível Tá, não é um container Mas parece um container Daí é complicado Ai, uma morça É uma morça? Ai, mano, eu adoro como eu virei ela do nada O que é isso? É uma... É uma se pegando a vizinhança Não, calma Essa coisa me assusta Ah, por favor Claro que não assusta É uma fofo Castor Morça What the fuck O que é isso? Ah, um monte de coisa É, não estou afim não Vamos seguir, vai Vamos achar o Elin Ele está no norte de cima, né? Trancado É, já deu pra perceber que está trancado A gente pode seguir, obrigada Vamos seguir Ele está no norte de cima Ela falou que está no norte de cima Calma, moça Eu estou vendo uma memória Onde é que está? Aqui? Não, não Passei reto Calma aí Que memória é essa? Cadê? Aqui? Cadê? Mano, eu não estou vendo essa memória Não Aqui? Gente, mas cadê essa memória? Aqui dentro, será? Não Sim Ih, não vou achar memória, gente Ah, não Aqui Hã? Hã? Por quê? Por quê? O que que deu? O Tyler já subiu Já está falando com o Eddie E eu fiquei pra trás? Eu nem estava sabendo Ah, não Pera, o que aconteceu? Nossa Não, tá Pra cadê o Eddie? Aqui? Não Ah, não É o Eddie, sim Vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu nem estou olhando direito Porque se eu ficar olhando tudo O gameplay vai ter sete horas Eu não entendi O que é isso daqui? Eu não consegui ler tudo? Eu não consegui ver a memória inteira? Ah, não É outra memória agora Eddie Coitados Tadinhos Como assim? Tem alguma coisa no caminho? Não consigo entrar? Ah, tá Então tá bom Mas eu quero Achar a sala de descanso Cadê? Pôr em céu Não é descanso Aqui? Perception Não Eu vou ter lugar aqui Ou memória Não Abre Não é a moça Ah, tá A chama Não Não Onde é que a gente está Calma aí O memória Calma assim Que memória é essa? Porra, mas Não Pera Tem alguma coisa aqui O que é isso? Cadê? Tyler Você está vendo isso? É, mano Tyler Não vou conseguir ver Memória é essa Não O que é isso? Eu não vou achar Calma, Tyler É, não achei Gente Não achei memória Vamos lá Tomar um café Locker room Não tem café aqui Eu acho Ah não Ah não Até aqui Essa é a sua área De lanche Ah tá Café 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 Eu tô sem fome A gente pode dormir aqui? Ah não Lá O que que deu? Ah Memórias Eita Mentiram sobre o que Essas crianças O que que eles mentiram? Suspeitos Suspeitos Não é que é verdade Mentira Tem perna curta Cúmplices Lembrou-se da noite Que os james concordaram Mentir Mas mentir o que? O que que vocês mentiram? Ah Eu tô sendo empurrado Mano O pé tá querendo entrar em mim Calma Ai meu Deus Mentiras Ele é irmão da Marianne? Parece né Eles são bem parecidos Mas eu não quero Ah mano Mas eu entendi isso Eu ganhei a conquista Mas eu nem sei O que que eu fiz? É Tyler Sai da O Tyler não vai deixar eu ler o pôster Tá bom Vamos lá falar com o Eddie então A música ficou muito estranha Oi Bia Oi Léo Eu falei oi Bia Oi Léo Tudo bem? Aí Dá um socão que ele sai É Mano Sobre o que que a gente mentiu Ah Não Por que cortou? Ah não mano Vocês não podiam continuar falando? Ah não mano Não acredito que cortou Mas eu acho que não vai falar Eu acho que quando for falar Sobre o que aconteceu Vai falar tipo de verdade Assim Vai falar Nossa vocês fizeram isso Daí eles vão se sentir culpados Eu acho que vai ser isso Que vai acontecer É Eu não me lembro Mas nossa Quanta memória Eu não me lembro Como eu faço Pra voltar pro Eddie Mano A gente veio aqui Mas o que que a gente fez Memória 138 Dois telas de memória Tem muita memória Ela tem muita memória Tem que lembrar Tem que lembrar assim É muita Esse cara É É Claro Como eu posso esquecer Tyler Ronan Back em Delos Cross É É É bom estar aqui E só olha você Um homem Gros Sim Eu acho que eu Ate meus leitistas O todo o clã É tão orgulho De você De como você trabalha Com aqueles filhos Que fireweed Mano Ele era muito fofinho Tem que apertar As bochechas dele Tô cresci preocupada Com alguma coisa Boa pergunta Vamos descobrir Eu não parecia ser do mal Boa pergunta Minha história é confusa Vai acontecer Vai ficar confusa Pois é Tá bem confuso Comecei alguma coisa Como foram os últimos dias Porque É óbvio que Aconteceu alguma coisa Muito bizarra Pra ela Tentar matar Eles Mas ela tava muito louca Naquele dia Acho que tem alguma coisa A ver com as histórias dela As histórias que elas escreviam Não sei se ela era louca Mesmo Mas Conhecendo a saga Do Life Stranger Marguém vai ser preocupada Bom A galera tá meio bugada Tem vários bugs Muito bizarros Tem, eu tenho Acho que você não pode fazer isso Calma Calma Gente, vocês estão muito estressados Nervosinho assim É, essa outra coisa Que eu não entendi também Eles separaram mesmo Eles deixaram os crianças Separadas Tá Entendi Eu não conheço Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ihhh Ishhh Putz mano, nossa não sei porque a gente não sabe como ela sente relação a isso de verdade É mais o que eu suponho Eu não sei Joga na cara Eu acho que foi um erro Eu acho que foi um erro Então eu vou botar que foi um erro Ela não falou nada sobre isso Ela não falou Ela não falou Então Eu não sei Não sei Não Não Então eu que tinha que escolher mesmo Eu tinha que escolher Mas eu não gosto de escolher Eu gosto de saber a verdade É então Eles são tios O cara do Gordon Fee Ah deu certo Deu certo Porque o Tyler ia ficar muito pistola Se ela falasse Pra ele que Foi o contrário Tyler ia ficar muito puto Então deu certo E também porque eu confio no Tyler Eu tô confiando nele Tem uma pessoa ali Eita caralho Vocês viram aquilo? Não É real essas histórias da mãe Mesmo As histórias que a mãe contava É real mesmo Tinha uns bichos atrás deles Tyler fofuzinho Muito fofo Eu só com o amor Eu só com o amor Virou jogo de medo. Foi a menina! Foi a menina que sepaqueou! Não foi ele! Não foi ele! Não, não foi ele! Não! Não foi ele! Nossa, plus twist, como é que eu não vi isso chegando? Caralho Nossa, eu tô arrepiada Vamos, muito bom Nossa, arrepiou legal Eu tô arrepiada de muita bagunça Mano, muito bom Na moral, acabou? Quando que sai o segundo capítulo? Caralho Capítulo 1 Mano, muito bom Na moral, velho Eu não esperava que ia ser tão bom É muito melhor que Life is Strange Porque eu não gosto de jogo muito parado Life is Strange eu achava muito parado Isso aqui é parado Mas a história Puta que pariu É muito boa Ah, as decisões Alison ficou feliz por Terry ter acertado a trégua A trégua De Ed 75% 77% Não sei ler 77% acertaram o Neo Beleza Alison ficou contente de resolver o inimigo da princesa com seu irmão Nem fudendo Nem fudendo que dava pra quebrar Porra, se eu soubesse que dava pra quebrar Eu teria quebrado Terry se sentiu rejeitado pela falta de confiança da Alison Ah, esse daqui não fui eu 10% jogou fora Eu nem sabia Eu tinha como jogar o Neo, mano Tá, aqui eu escolhi Menos que a maioria Não sei Eu acho que esse daqui eu fiz errado Eu acho que tinha escolhido a lembrança do Tyler Mas não tinha como saber, né Quando ela apoiou ele na delegacia Boa, mano Era pra apoiar o Tyler mesmo É porque não fazia sentido Porque, tipo, mano O Tyler ia ficar muito pistola Perdi duas horas de jogo Mano Muito bom, na moral Eu vou postar isso já amanhã no canal Já vou eu começar a editar e vou postar Porque é muito bom, na moral Tyler conseguiu respeito de são Boa Nem sei como eu fiz isso Tessa não se abriu com gêmeos sobre a Mary Ann 29 confrontaram Hum, tinha como descobrir a verdade Nem fudendo 40% 40% dava pra dividir Ai, como, como? Ah, não Ela se sentiu rejeitada por Alison Quando ela não apoiou Ah, não, não Mas eu prefiro Não Tyler, mano Tyler é meu irmão Agora que a gente sabe o que aconteceu Não sabemos a verdade Agora tem que esperar O próximo capítulo sair E aí E aí Obrigado.